Música 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 Ih, meu Deus Estão queimando Estou quase Rudeando este cara aqui Música Estou quase rodeando este cara aqui Tem mais um. Morri. O cara ficou com a farinha. Ativando a sequência do Thelma. Aperta um aliado. O inimigo restante. Aliados eliminaram as forças inimigas. Que fodeu. Eles descobriram. Escudo armado. Sem dente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Tchau.